Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um tour. Hoje, dessa vez na loja da C&A. Fiz um mini tour aqui pra vocês darem uma olhadinha nas tendências, nas últimas tendências de verão e nas novas tendências de inverno, né? Muita roupa linda, muita roupa bonita, hein gente? Tá valendo super a pena. Aí as calças, essa calça verde, blusas bastante estampadas, tá? Eu consegui notar o jeans que nunca pode faltar, né gente? As blusas bem coloridas. Nesse inverno vai sair bastante o rosa seco, o marrom. Então, não vamos ficar só no preto, né? Vamos usar um pouquinho todos os tipos de beige, todos os tipos de tons terrosos, tá? Aqui nós temos uma wide leg, com esse tipo de casaco aí. Que eu não investi, não pretendo investir porque eles saem muito de moda. Opa! Aí, deixei a blusa cair no meio da loja. Agora, gente, aqui mais um pouquinho, né? Das tendências. Bora aí nos provadores. Essa calça que eu achei linda demais, gente. R$179,99. Até que tava bem acessível pela qualidade, tá, gente? Coletes, esses casacos com planagem ou essa camisa branca. Que é chave, né, gente? R$100,00. Pra mim, acessível as roupas lá na C&A. E roupas muito lindas, roupas muito chaves. Esse casaco eu me apaixonei. É um pouquinho salgadinho, mas eu me apaixonei por ele, gente. Dá pra montar tanta roupa com ele. Tanto look bonito. Olha só, tá tendo muitos tons de marrom, né? Os tons mais terrosos. Agora, os sapatinhos, gente. Gravei um pouquinho pra vocês de como tá. Como sempre brilho, né, gente? Olha esse sapato, como ele brilha. Coisa mais linda. Brilhando, chamando a atenção. Aqui, aí, sapatilhas, que sempre tem, né? Nunca vai sair aí das coisas. Essas botinhas, os coturnos mais estruturados. E muito lindos lá. Tinha várias opções de botas e coturnos. Um precinho bem bom. Do outro lado, tinha também outros tipos, ó. De botas mais socialzinhas, assim. Pra sair essa branca. Eu me apaixonei por ela. E também tinha várias opções de sapatos e sandálias. Ainda mais que a gente esteja saindo do verão. Tinha várias opções. Esse tamanquinho com as fielas transparentes. E os escarpans, né? Os escarpans bem coloridos. Chamando bastante atenção. Vermelho, verde. Agora, gente. Pra me despedir aqui de vocês. Desejar pra vocês um ótimo fim de semana. Até domingo que vem. E passando pra avisar que também eu tô preparando muito conteúdo novo, né? Muitos conteúdos aí. E é isso. Até semana que vem. E um grande beijo. Tchau. 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 Obrigado.